Pituca, perguntaram pra você na coletiva justamente algo que a Santos TV quer saber. Qual a importância do Santos ter ficado aqui esses dias em Belo Horizonte, ter descansado, feito um trabalho regenerativo legal e um treino bem forte pra poder enfrentar o Cruzeiro? A gente sabe que as viagens desgastam um pouco, né? Aí o Santos optou em ficar aqui melhor, porque tem tempo pra gente treinar também, pra que amanhã a gente possa estar descansado. A gente fez bons treinos aqui no CT do América, esperando que amanhã possamos fazer um bom jogo e conseguir a classificação. O que você espera dessa partida? O Santos pegou o Cruzeiro duas vezes esse ano, infelizmente perdeu as duas, mas não a zero, né? Foram jogos acirrados. O que fazer pra surpreender esse Cruzeiro? Olha, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, né? O apoio da torcida deles, mas o Santos também vai... a gente vai intuito de ganhar, de conseguir fazer esse gol pra ir pros pênaltis e, se Deus quiser, conseguir aí a vitória. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.